Passe errado, recupera a portuguesa, vai Denilson pela esquerda, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai levando, fez o cruzamento na área, vai Fabiano! GOOOOOOOL! É da portuguesa, Fabiano, número 7, aproveitou o cruzamento de Denilson e cabeceu no canto, esquerdo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai levando, fez o passe Chega com isso Vai levando Chegou, na frente do gol Pode chutar, puxou para um lado, para o outro Bateu GOOOOOOOL Do Coritiba A gente está ficando velho, a gente sabe quando está ficando velho Quando o jogador faz sim senhor E o árbitro marca a pênalti para o time do Coritiba No momento da alteração Número 2 Jean Autorizado Correu Jean para a bola GOOOOOOOL No meio, puxando para o canto esquerdo do goleirão E vacilou Pode sair mais um Pode sair mais um do Coritiba, entrou na área Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Zé Antônio Do Coxa No Silvio Porto Tenta o River Chegou Errou a marcação ali do Coxa Vem o River Pode fazer mais um Pode fazer o primeiro dele no jogo Coquinho, puxou para um lado Por outro Demorou demais Coquinho Ainda ele girou, bateu travado E o árbitro Está marcando o pênalti 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 Para o tiro do River Marca o árbitro Michel Já foi autorizado Prepara Netinho Goleiro Lucas está atento Vai devagarinho para a bola Correndo Chegou Bateu GOOOOOOOL É do River Plate Netinho Pessoa batendo o pênalti São Paulo, Rio de Janeiro Vai para você Deixa eu pegar esse ataque Coquinho Bateu de primeira GOOOOOOOL É do River É do River Plate No Civo Porto